CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas e nota dez o colégio que eu quero. Nós conseguimos estabelecer o contato com o infectologista doutor Júlio Croda da Fiocruz que vai falar com a gente agora a respeito da nova cepa da covid-dezenove do novo coronavírus que circula no Brasil. Três variantes do SARS-CoV-2 são monitoradas e foram identificadas como novas cepas britânica, também a sul-africana e a brasileira. No Brasil, além do Amazonas, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e outros seis já registram pessoas infectadas pela nova variante. E a preocupação agora é se podemos entrar em uma terceira onda da covid-dezenove e quais as características de variação do novo coronavírus. Sobre o assunto, então, vamos conversar com o infectologista doutor Júlio Croda que já está ao vivo por telefone. Doutor, muito bom dia pro senhor e seja mais uma vez bem-vindo à CBN. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês. Bom, doutor, essa nova cepa do SARS-CoV-2, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre as características dessa variante que circula no país. Ela é mais agressiva? Que tipo de preocupação que a gente tem que ter em relação a essa nova cepa? Ela é mais transmissível, assim como a cepa do Reino Unido, assim como a cepa da África do Sul, ela tem mutações específicas, né? No que a gente chama, no código genético, no aminoácido 501 e no 484. E essa característica dessas três variantes permitem que elas sejam mais transmissíveis. Então, em vez de uma pessoa infectar duas pessoas, uma pessoa doente pode infectar quatro. Isso, se a gente coloca na escala exponencial, isso vai gerar mais pressão no serviço de saúde, porque proporcionalmente, mais pessoas irão precisar de internação escalar, mais pessoas irão, eventualmente, precisar de leite de terapia intensiva. E foi isso que aconteceu em Manaus com essa nova variante brasileira. Rapidamente, em uma, duas semanas, houve um aumento de número de internações e chegou no momento, no início de janeiro, em Manaus, que acabou oxigênio para ser ofertado para a população, justamente porque não tinha mais leito, não tinha mais leito de UTI, não tinha mais como ofertar oxigênio para a população. Então, nesse momento que a gente pode ter uma possível circulação de uma nova variante mais transmissível, é importante reforçar a única medida que a gente tem até hoje, preventiva, que é o uso de máscara, o distanciamento e evitar aglomerações. Muito bem, as vacinas, a gente tem aí a aplicação das vacinas de Oxford, AstraZeneca e também a Coronavac. Essas vacinas são eficazes para essa variante? O que temos de informação até agora a respeito dessa imunização? A gente não tem nenhum dado em relação à variante brasileira e as duas vacinas que nós ofertamos à população. É urgente que o Ministério da Saúde e principalmente Manaus ou Amazonas produz essa informação. Eu particularmente estou ajudando o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, em produzir essas informações. Entender que a vacina continua funcionando em Manaus, porque em Manaus a variante predominante atualmente é essa nova variante. Então, se as pessoas que forem vacinadas lá, elas não adquirirem a doença, é porque a vacina funciona e esse estudo que a gente está fazendo em Manaus, que vai auxiliar todo o país no sentido de verificar se a vacina realmente ainda protege, as duas vacinas que nós temos ainda protegem para essa nova variante. Na África do Sul, a variante da África do Sul, nas vacinas que foram testadas lá, houve uma perda da eficácia, mas a vacina continuou funcionando, né? Então, a gente vai ter esses dados em março para estar divulgando para toda a comunidade científica e comunidade em geral. Doutor, o senhor falou um pouco aí sobre os cuidados que a gente precisa continuar tomando em relação à Covid-19, como continuar, por exemplo, usando máscara. Há algumas informações que circulam nas redes sociais e tem muita gente com dúvida a respeito disso, sobre a questão do uso da máscara. Há informações que dizem que com essa nova cepa, essa nova variante, será preciso utilizar a máscara de pano e por baixo uma máscara cirúrgica ou uma máscara cirúrgica por cima. Essa informação, o senhor confirma, vai ser preciso redobrar os cuidados com o uso da máscara? É, a gente sabe que a máscara bem utilizada diminui a transmissão, né? E para uma cepa mais transmissível, isso é super importante. Esse dado, essa recomendação veio de um estudo que foi realizado nos Estados Unidos, onde foi demonstrado que você utilizar uma máscara cirúrgica e por cima uma máscara de pano, ela foi mais efetiva no sentido de prevenir infecções. Mas o conceito básico disso qual é? É que você tem que usar uma máscara que consiga ocluir adequadamente e ela se adapte a sua face pra você evitar a eliminação de gotículas que possam transmitir a doença pra outra pessoa. E também, na verdade, principalmente, né? A máscara é muito mais pra também evitar que a pessoa adquira a doença, porque essas gotículas vão ficar impregnada na máscara e você não vai respirar essa partícula viral. Então, assim, o conceito de uso de duas máscaras é prontamente atendido no sentido de evitar que você se contamine. Então, o mais importante agora, talvez, não é a quantidade de máscara, se orientar as pessoas a utilizar a máscara de maneira adequada. A gente ainda vê muitas pessoas utilizando a máscara de maneira adequada. Eu vejo centenas de pessoas mensalmente usando a máscara na boca, sem colocar máscara sobre o nariz, nesse atual momento da pandemia. Então, o ouvinte que está nos acompanhando, é importante que a máscara cubra boca e nariz. E a gente vê muita pessoa com a máscara na boca, não tem sentido nenhum usar a máscara na boca. A proteção é zero, né? Então, mais uma vez, um alerta do infectologista Júlio Croda pra você que nos acompanha, a máscara deve cobrir todo o rosto, o nariz e não pode ser usado na boca ou então no queixo, como a gente vê muitas pessoas fazendo de forma errada, porque você, além de transmitir, se estiver contaminado, além de transmitir o vírus da Covid-19, o Sars-CoV-2, a Covid-19, você pode também acabar aí se contaminando com a doença. Agora, doutor, outra medida que foi adotada no início da pandemia por alguns municípios foi o lockdown, o município de Araraquara, recentemente em São Paulo, que apresenta metade dos casos confirmados da nova cepa naquele estado, decretou o lockdown por 15 dias. Essa é uma medida que os municípios, na sua avaliação e os estados, terão que repensar novamente como uma medida preventiva? É, se a gente não tiver a vacinação em massa em tempo, uma vacina que realmente funcione, sim, essa medida que em algum momento, eh, pra não chegar no caos que aconteceu em Manaus, em janeiro, falta de oxigênio, pessoas morrendo, eh, na rua, eh, pessoas comprando oxigênio na praça, pra seus parentes, eh, terem atendido domiciliarmente, eh, isso deve acontecer. A gente espera que não, não tenha isso e que o o governo federal, que é responsável pela compra de vacina, se atende, atende ao cronograma que foi divulgado, o próprio ministro fazendo, divulgou esse cronograma na reunião com os governadores, houve um compromisso firmado que nós teremos doses suficientes pra vacinar a grande maioria da população até julho. Se isso for cumprido, talvez a gente evite essas medidas mais, eh, recritivas, draconianas, com impacto econômico enorme. Uhum. Fui contaminado com a covid-dezenove, por exemplo, posso ser infectado novamente com essa nova cepa? É, os dados de Manaus sugerem que sim, né? Então é isso que a gente chama de escape imunológico, então a gente não sabe se existe uma maior frequência de infecções pela nova variante atualmente em Manaus, a gente tá observando isso, então assim, mais um motivo pra adotar as medidas preventivas, porque mesmo que você já tenha tido a doença, se tiver a circulação importante na nova variante, você pode adquirir novamente a doença. Muito bem, nove horas e cinquenta e nove minutos, doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua colaboração, o senhor que vem desenvolvendo papel importantíssimo junto à imprensa nesses últimos períodos, nesses últimos meses no Brasil, trazendo informações a respeito da covid-dezenove. Muito obrigada, viu doutor? Seja sempre bem-vindo à CBN Campo Grande. Pra mim é um prazer estar com vocês da CBN, sempre esclarecer a população com informação científica de qualidade, tentando traduzir essa informação pra que todos possam entender de uma maneira simples. eu acho que a gente que é pesquisador, professor, tem essa obrigação também com a população e com a imprensa. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. e Nota 10, o colégio que eu quero. E Nota 10, o colégio que eu quero.